Olá fera que hoje fez o SSA UPE terceiro ano e em especial o fera CBV do terceiro ano que hoje cumpriu a primeira parte da maratona SSA da UPE terceiros anos. Professor Marilson está aqui conosco para falar sobre as questões de inglês. Hoje foram dez questões, não é isso Marilson? São esses perfeitamente. E as dez questões contemplaram bem a programação que foi proposta lá no SSA? Com toda certeza, de acordo com o programa que eles divulgaram, houve essa contemplação e sabíamos de antemão que eles priorizariam claramente a parte de textos, procurando pegar do aluno ou retirar do aluno o seu conhecimento da captação de expressões, de ideias e nesse aspecto o aluno foi preparado. E sabíamos também que haveria, haveriam pouquíssimas questões do porte linguístico, ou seja, estruturas gramaticais. Mas houve alguma questão? Houve, houve. Houve abordagem gramatical? Houve, houve questão de abordagem gramatical. Mas, assim, num patamar muito pequeno. Só para justificar? Só para justificar o programa. Quer dizer, o programa muito longo para uma abordagem tão minúscula. Perfeito. Mas, a prova foi dentro do esperado, eles apresentaram cinco textos diversificados, um texto... A tipologia textual variada? Variada, sim, perfeitamente variada. Por exemplo, o primeiro texto que fala sobre Human Rights, Children's Human Rights, que seria o direito das crianças, que está sendo violentado em toda parte do mundo, um texto bem interessante, um texto bem acadêmico e que é de uma temática muito contemporânea, né? A violência contra a criança. E a abordagem, achei apenas que eles procuraram trazer muito aluno para o texto. Isso é bom, isso é perfeito e isso é útil, especialmente quando a gente está trabalhando com essa parte de contextualização. É importante que o aluno retome, volte ao texto para procurar expressões e procurar ideias que, ele vai demonstrar através do domínio, né? Ele só pode fazer isso se tiver o domínio desse texto. Então, isso aí foi bastante priorizado. O vocabulário, o Marius, foi bom nível, acessível. O bom nível, a diagramação da prova também perfeita, muito visual. Os textos foram, assim, bem selecionados, diversificados, como já disse, e partindo de um texto mais amplo para um texto minúsculo. Tanto é que pelo cansaço, né? Você primeiro interpreta um texto maior e, consequentemente, você vai, aos poucos, interpretando o menor, que vai dar uma dinâmica para a sua, né? Para você diminuir o cansaço ou o estresse. Então, nesse aspecto foi muito positivo. As provas foram bem objetivas, as questões também foram bem objetivas, não há nenhuma questão que o aluno possa ter se atrapalhado, ou essa foi difícil. Não, não existe. O texto é bastante claro. Acho apenas que a abordagem do texto deveria ter um pouco mais de, não digo dificuldade, mas ser um pouco mais problematizado. Perfeito. Entendeu? Porque estão muito óbvias. Foi bom para o aluno. O aluno, com certeza, fechou essa prova, eu não tenho dúvida disso. Agora, cansou um pouco, né? Devido a esse problema dos textos serem... Cinco textos para dez questões e, de um modo geral, o aluno deve ter sentido um pouco de cansaço, mas, com certeza, ele fechou essa prova. Bom, aí está o primeiro comentário sobre a prova de inglês e, daqui a pouco, a gente volta com mais comentários de outras disciplinas. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho